É, você pega uma chave enferrujada, que era escondida na parte de baixo de um dos armários da sua casa. Você pega ela e você vê, você chega nessa situação estranha, tem uma mulher botando gel na mão de todo mundo. Opa, gente, minha mãe esconde isso aqui em casa, é uma chave da mansão. É que ela sempre falou pra eu nunca entrar, ela também não gosta, ela esconde isso aqui. A gente pode chamar ela também pra jantar com a gente. Nossa, não faz isso, Dona Lívia odeia esse lugar. Pode ter certeza que você vai se arrepender, acho melhor deixar ela lá. Não, fala assim da minha mãe também, né? Bárbara, cheira minha mão, cheira minha mão. Já sentiu esse cheiro antes? Ô, minhas fronas no jardim tem um cheiro melhor que isso, hein? Mas, minha mão tá limpa. Tá com cheiro de peixe, né, Milo? Ah, Bárbara, abre a mansão aí, vamos comer esse peixe que eu pesquei, senão não teria peixe. A chave, ó, toma, menina. Vamos ter que tirar outra roupa, porque... É uma chave bem enferrujada e grossa. E suja de terra. E suja de terra. Ela vai se forando e fala, vamos logo, por favor. E enfia a chave na porta. Nossa, não é tão grande a chave. Você falou que ela é grossa. Não, ela é grossa, não é tão grossa. Então, eu imaginei. Você encaixa na fechadura, você sente... É meio difícil, assim, você consegue puxar e destravar. Tá. Aí eu empurro, eu giro assim com a ponta da unha maçaneta e eu empurro a porta.